A Anvisa divulgou um alerta para o risco de reações alérgicas, irritação e ardência nos olhos após o uso de produtos à base de cola instantânea para cílios postiços. Antes era para a galera que botava aqueles cabelos e tal, agora é a galera que está botando aí os cílios. Lara Linhares vai trazer essa informação aqui para a gente e você fica muito antenado porque hoje já é muito corriqueiro o uso de cílios, o tira, bota, bota e tira e isso pode ser muito prejudicial dependendo do produto e a forma como você vai aplicar esses cílios. Pode soltar. Isso mesmo, nos últimos dias a Anvisa emitiu esse alerta sobre a utilização de colas que não são adequadas para colar cílios postiços e também unhas postiças. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a Eliana Fiaz, ela que é coordenadora da DIVISA, Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental. Eliana, existe realmente então esse alerta da Anvisa sobre a utilização de colas que não são adequadas? Existe sim. Bem, a Anvisa recebeu relatos de vigilâncias sanitárias locais, de eventos adversos relacionados a uso de colas instantâneas. Pessoas que tiveram questões relacionadas a lacrimejamento, irritação, reações alérgicas, né? Na utilização dessas colas. Por quê? Porque elas não são produtos que tenham eficácia e segurança, né? No contato com pele, com olhos, né? Então, causou esse tipo de reações. Eliana, qual tipo de cola deve ser utilizado para colar cílios postiços? É possível que a pessoa utilize essas colas com segurança? Como saber se aquele produto é apropriado? Bem, no site da Anvisa existe uma lista, né, de produtos regulados, né, pelaquela agência que podem ser utilizados pela população, pelos profissionais de saúde, pelos profissionais de saúde de beleza, pelos profissionais de estética. Esses tipos de produto, eles passaram, né, por processo de inspeção, né, de regularização, de registro ou notificação. E é importante também alertar para a população, para os cidadãos em geral, de que o produto cosmético, ele vem com um número de sua identidade, que é, geralmente, o número de processo de registro dele na Anvisa, que começa, geralmente, com o número 25351. É importante o alerta no rótulo do produto. Existem produtos cosméticos também, que além desse número de processos, existem produtos cosméticos que são registrados e existem produtos cosméticos que são notificados. E a gente alerta também a população de que, quando houver esse tipo de evento adverso, que suspenda imediatamente, né, a utilização desse produto, procure assistência médica e notifique a vigilância sanitária através dos canais de notificação, que é o E-Notivisa, né, e também o Lime Survei, que são canais de notificação da Anvisa, né, e os profissionais e as empresas devem notificar no Notivisa, para isso eles precisam se cadastrar. É importante essa notificação porque, através daí, nós vamos poder desenvolver as ações sanitárias necessárias e, se possível, né, esses produtos suspeitos são tirados de circulação. Muito obrigada pelas informações, Eliana Fiaz, é coordenadora da Divisa, a Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental, ligada à Secretaria Estadual de Saúde, falando pra gente sobre os riscos da utilização de colas que não são adequadas para cílios postiços e também unhas postiças. É, gente, cílios postiços, unhas postiças. Hoje todo mundo, né, usa muito, né, vários, muitos artifícios, não só mulheres, como homens também, né. Os homens hoje também estão aderindo aí a todas as práticas de beleza, né. Todo mundo quer se sentir bem, né. Não vamos julgar porque eu também sou um que eu também procuro fazer tudo que está ao meu alcance. É filtro que tem no Instagram, vende filtro. É o quê? Isso daqui, bora, traga pra cá que eu também quero, né. Só tem que ter um pouquinho de cuidado, viu, na hora da gente estar fazendo essas aplicações. nem tudo que parece muito barato, que parece bacana, tá. Não é tudo que faz milagre assim, não. Tudo tem seu preço, tá bom.